Olá galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, o vídeo de hoje é sobre cuidados com a pele. Uma vez na semana eu faço esfoliação facial. Hoje é o dia e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês. O primeiro passo é eu começo limpando a pele, tá? Usando sabonete. Atualmente eu estou usando este sabonete aqui, ó, a Kitini, indicado para o meu tipo de pele, que é a pele oleosa. Vou começar lavando meu rosto usando sabonete. Agora que o meu rosto já está lavado, eu vou fazer a esfoliação e eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar para fazer. Aqui eu tenho mel e açúcar, tá? Tem umas formiguinhas aqui, mas não tem nada a ver não. Vou misturar os dois e começar a fazer a esfoliação. Então, eu passo no rosto fazendo movimentos circulares, tá? Faz em um lugar assim que dá para bagunçar, tá? Porque faz uma baguncinha e depois tem que limpar. Se quiser fazer no box, eu sempre faço no box. Inclusive essa misturinha daqui, essa esfoliação dá para fazer no corpo todo, tá? Essa misturinha do mel e açúcar. Passo aqui no rosto, ó, vai caindo. Ainda bem que eu botei um negocinho aqui. E aí faz a esfoliação, movimentos circulares. Eu faço uma vez na semana, mas você pode fazer a cada 15 dias ou uma vez no mês, tá? Vou aqui fazendo a minha esfoliação. E agora que eu já fiz a esfoliação, ó, gente, eu passo assim a mão no meu rosto e já sinto minha pele outra. Tá? Eu sempre espero uns dois minutinhos para a pele dar uma acalmada. E agora eu vou fazer a máscara, tá? Uma máscara para passar aqui, uma máscara caseira. E eu vou mostrar para vocês o que eu uso para fazer essa máscara. Para fazer a máscara, eu vou utilizar maizena, tá? Amido de milho. E soro fisiológico, tá? Eu faço a misturinha dos dois. Com o auxílio de um pincel, eu vou passando a máscara na face, ó. Ó, bota aqui embaixo. Vai não fazer meleca, ó. E vai passando. Eu vou passar aqui e vou deixar cinco minutos, tá? Vou deixar essa máscara aqui por cinco minutos. Gente, não se assustem. Não se assustem. Depois de cinco minutos, a pele fica assim, ó. Tá vendo? Eu vou deixar no box de informações os benefícios de todos os produtos que eu estou usando, tá? Então, se você quer conferir o benefício de cada um, dá uma olhadinha no box de informação. E agora, depois de cinco minutos, eu vou enxaguar. Vou retirar. Pronto, gente. Pensa numa pele macia, tá? Pensa numa pele macia. Tá parecendo pele de bebê a minha. E sempre antes de fazer qualquer receitinha caseira, é bom você fazer um teste antes para ver se você vai ter alguma reação alérgica, tá? E para finalizar, eu vou usar este hidratante aqui, que é o que eu tenho. Ele é para todos os tipos de pele, tá? Da Avon. Eu vou passar ele. Gente, agora a pele vai absorver bem mais, ó, os produtos. Sempre assim, ó. Opa! De dentro para fora. Agora que eu já passei o hidratante, tá? Eu sempre passo e deixo, né, aqui na minha pele agindo por dois minutos para me passar um outro produto em cima. E agora, uma dica que é bem importante. Aqui, como está de dia agora, eu vou usar, olha, protetor solar. Gente, não se esqueça disso, tá? Agora, atualmente eu uso este daqui, que me agrada bastante, tá? É, passe em protetor solar, gente. Ó. A dica principal, se tiver de dia, você passe protetor solar. Quando você estiver à noite, aí só o hidratante já é suficiente, tá? Passe, gente, protetor solar sempre. E aí, essa pele aqui, ela está pronta para receber maquiagem, tá? Se você for sair, você pode fazer a esfoliação, que a esfoliação ajuda a maquiagem, né, vai fixar bem mais. Então, você pode passar a maquiagem aqui em cima no protetor solar. E se for à noite, né, você passa o hidratante noturno e aí está fio. Então, gente, os cuidados com a pele estão finalizados, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, porque dica boa é dica compartilhada, tá? Comenta aqui embaixo sobre o que você quer ver aqui no canal. E acompanhe também o Instagram, que lá é dicas todo dia, é conteúdo todo dia, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.